LB Elas acabam comigo, elas acabam comigo Tô passando fazendo a ronda Elas sarran, elas sarran, elas sarran, elas sarran, sarran, sarran no bico Elas sarran, elas sarran, elas sarran no bico Vou passar, vou passar de glock na xeré cadela Vou passar, safado, vou passar, cachorro O bagulho é, o bagulho é putaria Embraçada de balinha, de doce, tu vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar LB Mineiro é que tá lançando, o bagulho é putaria Vou passar, vou passar, vou passar de glock na xeré cadela Vou passar, vou sarran, vou passar, vou passar de glock na xeré cadela Elas acaba comigo, elas acaba comigo, tô passando fazendo a ronda Ela é sarra, ela é sarra, ela é sarra, ela é sarra, sarra no bico Ela é sarra, ela é sarra, ela é sarra no bico Vou passar, vou passar de Glock na xereca dela Vou passar, safada, vou passar, bachorra O bagulho é, o bagulho é putaria Embraçada de balinha de doce, tu vai tomar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado